Eu quero que vocês tenham em mente os principais definidores de conduta na criança, tá? Primeira coisa, a faixa etária. Então, os fluxogramas de febre sem sinais localizatórios dividem as condutas por faixa etária. Quanto mais novinho o bebê, mais agressivas são as condutas, ok? A presença de toxemia também. Crianças com sinais de toxemia, a gente vai ser mais agressivo nas condutas, até porque ela está te pedindo, né? Ela está mais comprometida, seu estado geral, e o risco de doença bacteriana grave é muito maior. Outra coisa, a vacinação. Se o esquema está completo ou não para o hemófilos, influenza e para o pneumococo, tá? Então, são esses três que vocês têm que ter em mente para poder guiar as condutas. E aí a gente vai conversar sobre...